O evento anual da UBA é super relevante para o advogado ambiental, quer seja de empresa, quer seja de ONGs, do setor público, do setor privado. Uma oportunidade de a gente encontrar os colegas, os amigos, os advogados ambientais, de debater, de conversar, de aprender bastante. E uma baita oportunidade de a gente conhecer pessoalmente os autores dos livros que a gente veio estudando Direito Ambiental desde o início da carreira. Direito Ambiental